Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, animados para a gente começar mais um vídeo de aprendizagem. Hoje a gente vai continuar aprendendo a aula de linguagem. E nessa aula de linguagem, a gente vai ver um assunto muito legal, muito interessante. Nós vamos trabalhar com o tema Conta-se a mim. Então, com essa aula, vocês vão aprender a identificar a função social do texto que a gente pensa no nosso cotidiano, seja ele impresso, digital. Você também vai aprender a identificar o que anima de essa representação por meta, a segmentar a linha de palavras em sírabas e fazer essa relação dos elementos sonoros da sírabas com as suas representações escritas. Certo? Então, vamos lá. Hoje, na aula de linguagem, para iniciar, a gente vai ouvir a leitura de uma história. É a história Até a Sintesa Só Contém. Para vocês saberem que a Sintesa Só Contém, vamos descobrir o enredo dessa história nesse livro aqui. Esse livro, ele foi escrito pelo autor Ilan Murey e é o escritor. Vou acessar o livro para a gente acompanhar a leitura dessa história. Certo? Pela capa, o que é que vocês imaginam que vai passar a mesma essa história? Será que a Sintesa Só Contém? Será que a Sintesa Só Contém? Será que a Sintesa Só Contém? Vamos descobrir. Então, essa aqui é a capa do livro. Até a Sintesa Só Contém. Ilan Murey e a Leitura de Valtura. Ilan Murey e a Leitura de Valtura. Ele vai em formato digital. Por isso que eu estou mostrando pra vocês, dessa foto. Depois de chegar da escola, Laura chamou o pai e perguntou. Mas que isso é meu só, com um pouco? Por que você quer saber isso? Perguntou o pai, curioso. É que na escola rolou uma briga. Mas antes de contar o que aconteceu, quero que você responda a minha pergunta. Acho que sim. Acho que isso é meu só, com um pouco. Respondeu o pai, com muita dureza cabeça. Não pode ser, pai. Na escola, a discussão era sobre isso. O Marcelo falou que as meninas, para as meninas, que atenderam ela, eram uma peidona. As meninas todas falaram que isso era impossível, que nenhuma tristeza nenhuma falava assim. Mas desconfiei que uma fala tivesse razão. Mas, pai, como você sabe que elas faltam de mim? O pai, que amava lindas e boas lindas e choros, assim que na filha, se levantou, foi até a vitória certa, olhou para a Laura e fez um gesto com o dedo indicador na boca. Era para ele ficar no dedo indicador. Era para ele ficar no dedo indicador. Depois de um tempo, o pai encontrou ele, que parecia ter mais de um dedo indicador. O pai brincou. O pai desligo. Como é isso, pai? O pai tentara de enxergo. Levou-o até os seus titores. Trancou a porta e disse baixinho Quase que vai Esse é o livro secreto da sincera Ao ouvir aquilo O coração de Laura disparou O livro secreto da sincera E o que acontece esse livro, pai? Todos os segredos dos princípios Mais famosos do livro Inclusive tem um capítulo chamado Problemas gastrointestinais Que só acolhenta Os mais encantadores Que intervam Problemas gastrointestinais E só acolhenta Uma das mais encantadoras Sinceras do mundo Como significa isso, pai? Nesse capítulo Temos alguns relatos Altamente secretos Sobre os filhos que as princesas faltaram Você quer começar com o filme? Pai, é claro que quero começar Com a sincera O pai, socorrendo ele Parou uma parte E ele disse para a filha Você lembra da noite Do baile da sincera Sim Naquela noite Ele estava muito nervoso Antes de ir para o baile Ela tem duas barras de chocolate Que é uma gás Que eu não deixo alguém Escondido na distância Na hora da noite O filme que aperçou Muito a sincera Da sincera Ela não agitou E soltou um Vim brilhante Que o relógio A gente viu Para a minha mente O seu pai Quer dizer que o filme Se nem percebeu? Não, filha E a branca de neve E a branca de neve O pai pulou Um sorriso Repôs o meu portão Queijo de todos os tipos Bom dia A branca de neve Já estava Esquifada Com toda aquela comida Cheia de colchonês Quando a madracha Deu a mão Foi eliminada por ela Não houve nem ciclo De experimentá-la A branca soltou Bem dolorente Que ela chegava A ser só Ela desmaiou Por causa disso Por esses amores A colocaram Muito a chão de vida Para ninguém Desse o cheiro Evidente Minha filha E como disse Que teve coragem De chegar perto dela Aqui no meu livro Diz que no dia Que o filme Passou E viu o caixão de vida Ele estava Com uma gripe ganhada O nariz Todo entreguido Ufa Se não fosse isso A branca de neve Estaria morta Pode ter certeza Diz que o pai Com visto O pai procurou Por um tempo E finalmente disse Quando a menina Perguntou Sobre a pequena Serena Ela é a tristeza Que mais Conseguia Disfarçar Que os problemas Gástricos Quando ela dava Queima Com palirinha Era só Plana na água E quando Apareciam as bolhas Ela dizia Ela tem as águas Que estavam Amor Mas mesmo Só quando Ela continuava Sua linda As princesas Não é paz Claro filha Elas são as princesas Mais lindas Que a menina Mas até as princesas Só tem tudo O importante É você não Espalhar esse segredo Por aí O pai de Nara Chegou Esse segredo Da sua filha E contou Traz-lhe algo Muito segredo E Agora que você já sabe Não sai Contando aí Para todos os lindos Então Criançada Gostaram da história O que foi Que vocês mais Gostaram Nessa história A gente Descobriu Que as princesas Combinam Só com um Não é isso? E como foi Que Laura Descobriu isso? Ela Descobriu isso? Num ambito Em que o pai Pegou ali Um livro Que tinha ali Os segredos Dos problemas Da Infestidade Da sua filha E das princesas Mais um Conjador E do livro E a partir daí Que ela Pôde no segredo Que todas As princesas Soltavam Cada um Em uma situação Diferente Teve um ambito Que soltou O íntimo Não foi isso? Vocês conseguiram Perceber O que aconteceu No início Dessa história? No início A gente Descobriu Que Laura Caiu Curiosa Para saber Se o inferno Solta Ou não Solta Por causa De uma briga Que aconteceu Na escola E um colega Disse que A filha Ela Solta No fim Não é isso? Então foi Menos Acontecedidos No início Dessa história E aí No meio Da história Uma parte Ali Um reto Que já estava No meio Da história O que foi Que aconteceu? Você se lembra? No meio Da história O pai Diz Para ela Afirmando Que as princesas Ficavam E aí Foi um momento Que ele pegou Um livro Na união Feca Onde Chefe Segredo Ele se movimentou Para Ajudar A ler A responder A dúvida Da filha E depois O que foi Acontecendo Na história? Depois Quando o pai Foi lendo E vai Para a Laura Ela foi Dizendo O que Aconteceu Que nada Certeza Só que Tinha De sereia Com a dente De médio Com a tina E foi percebido Que apesar De elas serem Lindas E encampadoras Elas Podiam E faltavam Então No final A gente Da história Foi visto Sobre isso Que elas Faltam Porque Elas São gregos E não Podiam Escalhar Para Então Criança A gente Identificando A partir De um show E isso E esse A gente Consegue Repontar Ela Para outras Pessoas A gente Já viu Que as Crianças De um Canto De fada Elas Faltam A gente Será Será Que as Crianças De um Dado Dado De um Dado De um Dado De um Conhece As Dado De um Que a gente Sabe Que tem Uma Família Que vive Realmente Num lugar Não No Número Não Numa História De Criança Elas Será Que ela Só Diz Pois Existe As Penses A Diversidade E Elas Moram Diferentes Países Tem Essa Princesa A Princesa Luísa Maria Da Bélgica Ela Tem 20 Mora Lá Na Bélgica E Ela Quase Não Aparece Na Televisão Nas redes Sociais Tem Essa Outra Princesa Uma Princesa Japonesa O Nome Dela É Princesa Mata Ela Vive Lá Com Japão Com Sociais E Ela Já Tem 24 Anos Sabia Não Vocês Sabiam Que a Princesa Mata Já Estudou Em Colégio Como Se Fosse Uma Pessoa Comum Onde No Colégio Dela Ninguém Sabia Que Ela Era Uma Princesa E Também A Princesa Cristana A Princesa Linda O Nome Dela É Elizabeth Magaia Ela É Princesa Do Reino Do Toro Mora Lá No Caio Da Ápio Na Olvinda Talvez As Princesas Não Estão Só Estão Dificadas Ela Estão Na Vida Real Também Eram Números Vocês Sabiam Que Em Universidades De Clássicos Da Literatura Antiga Como Pinófilo Branca de Nébio Nereia Saber de Vendigo E Somos Eles Foram Vintados Escritos Estruturados De Uma Maneira Que Conversasse Com O Inverto Da Criança Por Isso Que Tem Uma Linguagem Fácil De Entender E Usam Palavras Alguns Alunitas Encantam As Crianças Que Fazem Elas Imaginar Muitas Coisas Os Contes Também Ensinam Para A gente Alguns Valores Humanos Algumas Maneiras De Se Comportar Por Exemplo Lembra Da História De Pino Que Loceno Lendo Eu Vou Fazer Um Resumo Para Você Que Lá Era Um Boneto De Uma Dura E Depois Se Tornou Menino Mas Como Mentia Seu Mariz Crescia E Aí Ao Lombo Da História A Gente Vai Atender Que É Importante Não Mentir E Que É Importante Obedecer Os Pais Tornou Alguns Ensinamentos Eles Também Aprendem A Partir De Esses Quartos Desse Parágrafos Incantivos E Eles Têm Uma Maneira De Ser Escrito Sabia Sabia Que O Incento Ele Tem Algumas Partes Que São Muito Importantes Como Isso O Meio O Fim Lá No Isso É A Parte Da Introdução Da História A Gente Vai Conhecendo Que Personagens Que Personagens Todos Vê Pessoas Imagens Vidas Na História Objetos Falando Tudo Isso Para Encontrar A Criança A Gente Lá No Isto Da História Já Consegue Perceber Onde Essa História Está Contecindo Qual Está Em Uma Floresta Em Um Mar É Num Vais A Gente Dependente Do Tempo Que Aconteceu Do Há Uns Anos Se Aconteceu Em Algum Dia Lá Lembra Da História Começa Contando Que Ela Ia Visitar Os Vós Ou Algum Igreja E Aí Outra Vez Ela Encontrou Aí A A Consegue Perceber O Pico Da História Que Se Passou Durante Alguns Dias Isso Toda A História Uma Família A História Logo No início E No Meio Da História Que Já É Uma Parte Do Desenvolvimento A Gente Vê A Situação Travendo O Conflito Daquela História E Aí A A Gente Vai Ver O Segundo É O Acontecimento Que Vai Direcionar Todo O Restante Da História Nessa História Que A Gente Vê Que O Início Ali Que Mostra A Situação Foi A Curiosidade De Laura Ela Queria Saber Se Os Tintes Soltavam Ou Soltavam Sim E Aí Que Começa Aquela Novificação Aquela Parte Que Dá Um Filho Para História Que Aquela Partinha Dos Personagens Faz Novificação Para Resolver A Venda Foi Quando O Pai De Laura Para Responder Sua Filha Que Lá Na Biblioteca Fazer Um livro E Aí Chega Finalmente Na Parte Final Da História Que A Parte Onde Se Conclui Todo O O O Problema Foi Solucionado E É Onde A Gente Vê Que Nessa História Que Eu Tive Você Que Laura Descobriu Que Se Pelo Só Contar No Tudo Então Pensava Da Próxima Vez Que Você Ouviu A História De um clássico Da Literatura infantil Ou Que Você Leu Um livro Você Já Vai Poder Ali Observe O Início E Que Acontece Com Início No Meio E No Fim Vai Identificar Quais São Os Personagens O Tempo Que Aquela História Que O Narrador Que Aquela Que Faz Que Vai Contando O Que Está Contando Na História Ele Pode Ser Personagem Para Do Ele Pode Que Está Fora Da História Só Contando O Você Vai Aprender Identificar As Coisas O Tempo O Espaço Identificar As Providas O Movimento A História E As Cozunas Finalmente Aquela História Daqueles Medos Tá Certo? Agora Crença Eu Sei Prova Você Tivesse Conhecido Uma História Porque Inclusive Na Nossa Diz Na Aula Qual Aula Do Ciência Humana A Linha A Reconocou Alguns Personagens Do Poder De Estrada De Claro Que E Agora Eu Vou Mostrar Para Vocês Alguns elementos Alguns Objetos Alguns elementos Que Estão Presentes Nessas Estradas E Você Vai Tentar Diz Saber Que Conto Que História É Essa Que Eu Vou Escrever O Nome Aqui Tá Certo? Nesse Nesse Nome Eu Quero Pedir Para Você Pegar O Seu Cabelo Porque Aí Você Vai Escrevendo O Nome De Algum Conto Que A Mostra Aqui Combinado? Então Vamos Lá Vou Mostrar O Primeiro Ano Esse Elenismo É A Maçã E Diz Pensava E Qual Do Chaco De Era Diz Que Que Uma Maçã Que A Personagem Funda Uma Maçã E Aí Ela Acaba Desmaiando Ela Acaba Morando E Depois Eu Fava Por Um Diz Que Vocês Já Ouvi Essa História Sabe O Que Que A Lá Eu Estou Falando Do Punto Da Branca De Neve Não Pode Escrever No Seu Caderno Primeiro Tinho A Branca De Neve Agora Esse Aqui É Um Bú Tem Encontro Vai Parar Para Um Chaco Tem Um Bú E Tem Xícaras E Ele Tem Vida Própria Ele Falta Conversa Conversa A Personagem Principal Da História Que Conto É Esse É A Bela E A Fera Esse Aqui Eu Tenho Certeza Que Você Já Descubri Qual É O Conto Qual É A História Que Tem Capatinho De Cristal É A Cinderela Essa Que Mita Muito Fá Lembra Aí Da Tela História Onde Uma Torre E Lá Nessa Tela Uma Princesa Que Joga As Cinco Para O Príncipe De Sava Ela E Conseguiu Chegar Na Torre De Sava Ela Onde É Que História É Essa É A História Da Rapunzel Agora Lembra Lembra Isso É Lembrar Pergunte A Vem Familiar Chega 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 Cerca De Você É Responsável Da História Onde Tinha Uma Sexta De Frutas Onde A Personagem Ia Em Tela Floresta Carregando Uma Sexta De Frutas Ela Ela I I Levar Para Sua Valorinha É A História Da Chapeleza É E História Onde Tinha Muitos Doces Muitos Doces 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 De todos os tipos Que Foram Encontrados Na Sausa Quando Tinha Duas Três Da Mães Encontraram Doces E Acabaram Entrando Na Casa E Foram Pelo Por Uma Bruxa Eu Estou Falando Do Conto Do João E Maria Agora Veja Se Através Onde Tinha Um Grilo Falando Um Grilo Que Animal Mas Tinha Essa História Ele Ganhava Vida Ele Falava Dialogava Nesse Personagem Dava Conteiro Era O Grilo Falante Da História De Pinópolis Agora Essa Daqui Que Você Já Sabe É Um É Uma Estrônia Um Lichão Sapo E Esse Sapo Ele Isolava Ele Ele Deu Vida Na História Uma Vida Lívia Então É Porque A gente Sabe Que Na Real O O Mano Não Fala Mas Não Ele Ganha Características É E Esse Sapo Ele Falava Chegou No Mundo Que Ele Se Transformou Um Príncipe Ele Ganhou Um B Ele Se Transformou Um Príncipe É A História A Princesa Do Sapo Agora Se Lembra Qual Era O Clásico Da Literatura Espírita Cândido É O Pé De Feijão Mas Não Era Um Pé De Feijão De Grande Que Chegava Lá No Cândido Tão Grande Que Ele João E O Pé De Feijão Então Pense Esses Foram Alguns Nomes De Qual Cidade Era Por Infantil Que A Partir Desses 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 Olha A Expressão De Será Que Ele Está Feliz Será Que Ele Confessar Para Você É A Minha História Favorosa A Que Eu Mais Gosto Do Do Da Imperator Infantil É A História Do Patio Feio Que Ele Descobri No Final Da História Ele Descobri Que Ele Na Verdade Era Um Cismo Agora Que Me Fale Eu Vou Pedir Para Você Fazer Uma Lista De Cabele Com Nomes Dos Clássicos Dela Que Infantil Alguns Desses Nomes Então Para Isso Eu Pedir Para Toda Você Pode Colocar Aí No Cabeçalho Pode Colocar A Data Que Você Está Assistindo A A A Você Pode Colocar O Nome Da Escola Cabeçalho Pode Cabeçalho Para Você Fazer Uma Escola Para Lutar Su Atividade Organizada E Aí Depois Que Cabeçalho Você Vai Colocar Uma Unha No Cabeçalho E Vai Colocar Assim O Título Nome Como Lacaeta Se Apresenta Nome Dos Clássicos Da Literatura E Contigo Escreve Contigo Depois Mais Uma Língua E Aí Você Vai Escrever Os Nomes Um Embaixo Do O Para Cada Língua Você Vai Escrever O Nome Do Clássico Língua Combinado Lembrando De Iniciar A Escrever Com A Letra Com A Letra Mais Dígula Que Você Já Escreve Outra Letra Uma Língua Uma Língua Então Você Comece Com A Letra Mais Que Você Só Usa Só Escreve A Língua Com Letra De Forma Mais Língua Você Vai Escrevendo Do Jeito Que Você Sober Certo Então O Primeiro Ponto Vai Ser A Branca De Média Vamos Ver A Branca De Média Estou Nome De Ponto Que Ele Faz A Descripturada Uma Fraude Tem Uma Duas Três Quatro Palavras Nessa frase Tem a Cinderela Que é o nome Do Só que No nome Só tem Uma Palavra Cinderela Rapunzel Rapunzel Abela Criacera Chapeuzinho Verdeiro A Princerra E o Tapa Posso Possível Acompanhar A Escrita Fica Muito Rápido Você Não Conseguiu Ver Como Escrever Você Conseguiu Observar A Escrita Dessas Palavras As Letras De Campanheira Você Pode Voltar Para Escrever Dá-la Como Passar De Lindo Para Você Conseguir A Escrita No Seu Bicho Agora Vamos lá Com Outros Bios De Maria Sinófio O Passar De Feio João E O Pé De Feijão A Pequina Sereia O Gato De Bota Então Escrever São Alguns Dos Títulos Clássicos Da Imperatriz Infantil Você Já Ouviu Já Eu Todos Eles Ou Tem Algum Deles Que Você Já Tem O Que Gosta Mais Essa Vida Pra O Familiar Você Vai Escrever Aqui No chat Para Saber Qual Deles Você Já Ouviu As Tôs Já Leio Qual Dê Que Gosta Mais Tá Certo Agora Crianças Eu Quero Puxar Vou Retir Um Site Que Nesse Site Tá Lindo A Restritura E Informações Sobre Programa Do Ministério De Educação E Pro A UNEX Que É O Programa Conte Para Mim E Lá Tem Muitos Materiais Para Alphabet Tantando Lá Você Encontra Muitos Livres Em formato Digital Em PDF Onde você pode fazer um download e ler, apreciar isso, diversas liberaturas de sentido, compartilhar com seus familiares, com seus colegas, você pode acessá-los por meio desse link que aparece aqui na apresentação, certo, pode copiar o link para acessá-los e eu vou te mostrar esse site para você ver como é que ele funciona, qual é a estrutura que é Paul Cность O que é que ele funciona? acertando o link que vai encontrar o link para nós é um vídeo? Então, crianças, esse é um site com tua abdomina, do Ministério da Educação. E aqui, em cima, você já vê algumas informações, ó. Tem material para professores, tem professores e tem material para pais e responsáveis. Você pode conversar com o tutorial e, aqui nessa aba, pais e responsáveis, eles vão encontrar os seus orientações e os materiais para fazer a leitura aí para vocês. É assim o site. E aqui, agora eu quero mostrar para vocês os livros, alguns dos livros que vocês podem encontrar. Tem fábulas de Monteiro Lobato, que foram narradas pelo Sofino. E olha aqui quantos livros você viu. Vários. A princesa do capo. A unha da Victoria Armelha. A segunda na feira. Você pode ficar aqui, ó. Para ler online. Tem que tirar coisas ao longo. Você pode ficar aqui e parar um sininho. E aí você pode fazer os livros do livro. E você pode vir aqui também para todos. E aí vai te mostrar o livro com imagens. Onde você vai poder pintar o livro. Vai ter história e vai ter imagens para você pintar. Tá vendo? Que legal? Ficou curiosa? Ficou curiosa? Ficou curiosa? Ficou curioso para continuar com o seu site? Para ter acesso a esses materiais? Ficou curioso. Então já sabe o que fazer. É só ir lá no site. Do Ministério da Educação e Cultura. No site conta para mim. e você vai ter apoio a todo aquele material. Há vários livros. Você pode fazer o download e baixar o material final para colorir também. Então, pensada, agora a gente está chegando ao final da nossa aula. Espero que você tenha aprendido bastante. Gostado, divertido a leitura da história, a cinqueza também só com o tempo. E tenha aprendido a reconhecer a estrutura dos contos da literatura infantil. Vendo aí as características do que você encontra no início da história, no final, no meio, no início, no meio, se identificando a lista, o final, o tempo, o espaço, vendo o texto do narrador, o tempo, vendo qual é o tema. Vendo aquela parte ali do menino, no início, onde a gente tem que ver qual é a situação do problema. Vendo o final, e aparece ali, o que eu vou fazer. E a resolução desse problema, vai aparecer uma história. Espero que você também tenha conseguido acompanhar a escrita dos nomes, desculpaço, andar de fora para nos sentir. Está certo? Agora, a gente vai seguir seguindo e nos encontramos na próxima aula. Beijo, grande, meu coração. Já estou com saudade, já estou ansiosa, para nos encontrar de novo. E aí E aí E aí Obrigado.